Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta com Minecraft, o modo história Saiu o episódio 4, eu fiz todos os episódios, o episódio 1, 2 e o 3 eu fiz aqui no canal Vocês podem ver na lista de reprodução e agora vamos começar o episódio 4 pra ver o que vai acontecer A gente achou que tinha destruído a Witherstorm com a super bomba maluca lá, acabou que não aconteceu E vamos ver o que vai ser agora, porque eu não sei mais pra onde a gente vai Vamos embora, pra mostrar aí né, tipo um pouco dos episódios anteriores, coisa e tal, vamos lá Tudo no universo começa só como um bloco O que vem desses blocos É só para aqueles que os ameaçam E em todos os blocos tem o potencial de criar ou destruir Nosos amigos tem viajado longe e longe Em procurando da ordem da pedra E uma maneira para parar a pedra Para o bom Mas até os planos bem colocados podem acontecer Os fluidos podem crescer Os fortes podem crescer E os heróis heróis podem crescer E os heróis heróis podem morrer E oito Nes benção de esperança podem ser E os heróis heróis podem permanecer A perda a este mundo, a sua própria existência, está longe do passado. Onde estou? O que está acontecendo? O que é tudo isso? O que está acontecendo? Onde estou? Onde estou? Onde estou? Onde estou? Jesse, Jesse, onde estou? Diga algo, Jesse! Estamos chegando! Não tem jeito, não tem jeito! Você encontrou o Gabriel? Quem é o Gabriel? Não tem jeito de sair daqui agora! Jesse, você conseguiu! E Gabriel? Você disse Gabriel? Cuidado! Esses Endermen estão correndo do caminho errado! Eles serão mortos! Sorin? Eu não posso estar lá e assistir! Sorin, o que você acha que está fazendo? Esses Endermen estão correndo direto em perigo! Você está colocando a nós em perigo cada segundo que você está lá! Jesse, eles estão caindo em perigo! Jesse! Eles estão caindo em perigo! Axel, você tem que ir rápido! Ela é demais! Estão caindo! Isso é o melhor que nós podemos fazer! Eles não vão estar capazes de correr! Estão caindo! Estão caindo! Temos que encontrar um jeito de correr mais rápido! Temos que todos estarão caídos no traqueiro! Temos que ajudá-los! Temos que precisar de correr mais rápido! Bingo! Todos, venha! Arriba! Nossa, a Petra, né? Estava zoada! Peguei um cavalo! Sobe aí, diabo! Ei! O que é com nós? Vamos, Jesse! Nós temos isso! Nós vamos levar as ruas, e eles podem apenas ficar em perigo! Eu vou levar a Petra! Então eu vou levar a Gabriel! E cadê o Axel e os outros? Espere! Isso pode ser uma ruada ruim! Vem lá, cavalos! Não olhe para trás! Eu olhei! O Axel pegou o Ruben! Todos me seguem! Espere! Jesse! Ah! Isso é incrível! Axel, parque da porta de caminhão! Eu não posso ajudar! Estou cansado! Estou cansado! Estou cansado! Sem desculpas! Mas você pode usar um pouco de prática! Primeira vez em um cavalo aqui! Olhe! Você tenta me pôr fora dessa coisa, Jesse? Desculpa! Tá ali! Podia ficar tudo com português agora, né? Responde! Es Rhodians! Esmelhos! Eu não me ensinando se ele chegou, é tudo que eu consigo estudar para cumprir! Vamos! Vá! Tudo bem, Jesse. Boa! Aí! Nós precisamos ir por essa... ...bringue. Oh, não! Jesse, olhe fora! Enderman! Estou apenas acelerando. Estou vendo Enderman atacar o Witherstorm? Enderman move flocs. É o que eles fazem. Pessoal, vamos lá! Temos que construir um novo, tipo, agora. Vamos lá, vamos construir a ponte! Nós precisamos de uma ponte. Eu não tenho algo. Ah, Axel, você está gritando no meu ombro. Desculpe. Começou a nevar, mané! Vamos lá. Nós conseguimos. Nós realmente conseguimos. Nós realmente conseguimos. Jesse. Gabriel estava dizendo algumas coisas estranhas atrás daquele ponte. Ele pode ter com certeza. Eu não sei. Você nunca está atingindo como ele está atingindo. Eu vou falar com ele. Ei, como você está se sentindo? Eu... Eu não me sinto muito como eu mesmo no momento. Gabriel! Isso realmente é você! Eles nos disseram que você tinha caído! Ah! Quem são essas pessoas? É eu, Magnus! Magnus! Velho amigo. Você não nos conhece? É a espada. Nós nos conhecemos por muito tempo. Mas ele não me conhece também. Bem, ele apenas conheceu você. Mas para ele nos esquecer? Você! Você é o que me salvou! Diga-me, por favor, o que está acontecendo? Você estava preso? Eu só me lembro da dor. E então, de repente, você estava lá. Você estava preso na Witherstorm. Desculpa. Por quanto tempo? Muito tempo que ele fez isso para você. Me sentiu como uma eternidade. Foi escuro. E furo. E eu estava certeza de que eu era um desculpa. Bem, você não. Você conseguiu voltar a vida. O que é mais do que eu posso dizer para alguns de nós. Oh, cara. Ali. Por um segundo, eu quase consegui esquecer. Vocês estão falando sobre Eligarde? Eu só não acredito que ela está vindo. Não se sente real. Como? Como poderia ter acontecido? Ela sabia dos riscos. Ela sabia dos riscos. Ela sabia dos riscos. Ela sabia dos riscos e ainda me deixou pegar sua arma. Ela realmente era algo mais. Mesmo se ela me fez sentir como o cara do mundo do mundo às vezes. A bomba falhou, irmão. O que eu quero saber é o que aconteceu aqui hoje. Por que essa coisa ainda está vivo? Minhas instruções eram simples. Você era o que no meio de tudo. O que aconteceu? A bomba falhou, irmão. Eu quero dizer, ela cortou o Witherstorm, mas ela não fez uma morte no bloco de commande. Então o bloco de commande ainda está fora? Claro que ela está. Oh, ótimo. E agora, para fazer as coisas pioras, nós fomos de um Witherstorm, dois, três. Nos planos foi uma falha total. Eu deveria ter colocado o malo para o abysse. Por que ela não foi? Por que eu destruí aquele bloco do mundo há anos atrás? Sorin, por que ela não foi? A bomba falha foi como a arma mais forte imagina. Por que você me pergunta? Ninguém nunca construiu uma construção até agora. Eu preciso de um momento para pensar. Ele sempre está assim? Você não tem ideia. Esse vestido? Eu reconheço ele. Lucas sempre usa esse vestido. Não. Existem outras pessoas que usam esse vestido da mesma vestido, quando eu fui derrotado do monstera. Não. 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 Jesse. Se o que o Gabriel disse é verdade... Eu quero dizer... Você acha? Eu pensei que eles foram embora, mas... Lucas, seus amigos ainda podem estar fora lá. Eu sei. E isso significa que eu... Eu tenho que ir atrás deles. Eles podem me precisar, Jesse. Uou... Eu de repente me sinto muito desculpa. Lá, lá, lá. Lá, lá. Eu entendi. Lá, lá. Eu acho que a galera nunca resolveu nada nessa merda. Eu quero ver o que está acontecendo aqui fora. Caraca, olha isso. O que falar com o Soren? Olha, Soren. Eu disse que eu precisava de espaço, Jesse. Ele não quer conversar? Na verdade, você disse que precisava de tempo para pensar. Então, você pensou de algo? Não, realmente. Eu vou deixar você saber se eu faço. Arriba. Tá. Então, ficar de mimimi não é comigo. Cabalho, ó. Aqui é falar, não é hablar. Dirt? Não acho assim. Lucas, o que você está fazendo? Eu disse. Eu vou depois de meus amigos. Eu pensei que os outros ocelots estavam mortos. Mas, se eles não, eu preciso ir encontrar eles. Olha, eu estou agradecido com vocês por me trazer tão longe. A gente precisa de você. Eu não vou deixar, Lucas. Você é parte da nossa equipe. E você dizendo isso me lembra que eu deixei da minha equipe. Mas, Lucas... Olha. Você e eu, nós fizemos uma boa equipe até agora. Eu até chamo-nos amigos. Então, espero que vocês entendam por que eu preciso ir ajudar meus amigos. Eles fazem isso para mim. A gente está ajudando eles. A gente está ajudando eles. Mas, nós estamos ajudando eles. O salvador o mundo também, salvador os também. Não é isso apenas... ... meio abstraço? Não. A primeira coisa que você pode fazer para eles é para garantir que nós venhamos esses Witherstorms. Eu... Eu acho que você tem um ponto. Ok. Eu vou ficar. Eu apenas... Eu apenas espero que eles estarem bem. Obrigada. Consegui convencer ele. Beleza. Eu vou ir checkar os meus cavalos. Checkar os cavalos. Bom. Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. A gente sabe que os episódios são bem curtinhos, né? Então, eu vou finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. São sete vídeos ou mais todo dia. Clica no gostei, deixa no vídeo favorito se você gostou. Até a próxima com mais um jogo e mais um vídeo. Valeu!